Novidades do mundo do American Truck Simulator, senhores, estamos falando da terceira fase da reformulação da Califórnia. Então a SCS, eu sempre falo isso, mas eu particularmente achava a Califórnia já com uma qualidade excelente, mas para a SCS não estava bom, então eles começaram uma revitalização da Califórnia. Estamos agora na fase 3 e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho das screenshots da região leste. Vamos lá, né? A SCS, eu por mim, a SCS está perdendo tempo com isso, tá? Minha opinião, minha opinião. Podia deslocar esses recursos que estão sendo utilizados nessa reformulação para adiantar os estados que não foram lançados ainda, mas é a opinião do seu humilde amigo, que é muito fã do American Truck Simulator. Bora lá então, vamos ver o que está acontecendo. Como eu falei, é a reformulação da Califórnia e aí, só para relembrar, né? Califórnia que é do lado leste, tem muita conexão com o estado do Arizona, que é um estado mais árido, então é normal a gente encontrar esse tipo de cenários nessa região do estado. Mas, também, quando você vai avançando nas conexões a oeste, aí você já começa a ter um pouquinho mais de florestas e aí a SCS está tomando cuidado de trazer um pouco mais de ambientação, principalmente com a parte de relevos e vegetações nesta região. Olha aqui, ó, olha os detalhes dos vales aqui, ó, você tá vendo aqui, ó, detalhes dos vales, essa irregularidade aqui, ó, que você percebe aqui, ó, bacana, bem legal. E a SCS caprichando, né? Fazendo um trabalho excepcional e eu sempre falo isso nos vídeos do American Truck Simulator, eu acho a ambientação do American Truck fantástica. Então, você vê detalhes de construções desse lado aqui, você vê um vale aqui, ó, aqui é um vale bem grande, inclusive, bem legal, bem, bem bacana, cheio de detalhes. Estradas secundárias, né? A SCS reforçando que eles gostariam de fazer mais estradas secundárias, mas na Califórnia tem algumas delas, então vale a pena você conferir. As rodovias do lado oeste, que estão conectadas ao mar, elas são maravilhosas, eu gosto muito de passar por lá, se tiver a chance, corre lá, porque vale a pena. Níveis de detalhes, né, pessoal? Olha as pessoas aqui, ó, sentadas aqui, os detalhes de acabamento, a iluminação colocada, isso aqui à noite dá um outro ar, né? Ó, mais pessoas sentadas aqui, ó, perto da da casa, tem uma mesa com cadeira com uma proteção aqui. Então, realmente, a SCS fazendo a parte de desenvolvimento de mapa cheia de detalhes, né? Aqui você vê um córrego, ó, passando aqui, ó, uma região com pedras e tal, bem legal, né? Essa foto ficou bem bacana também, né? Uma região de um vale, que é um creek, que eles chamam, né? E que é um vale menor, né? Olha aí, como eu falei, né, a parte mais árida, detalhe para a árvore aqui, ó, sozinha aqui no alto do morro. Show de bola. Também, né, a parte, na parte fronteiriça do estado, tem as questões, as zonas de fiscalização. É interessante que aqui, ó, por aqui, tem acesso dos caminhões, né? Você não vai passar de caminhão por aqui, ó, e aí os carros, eles são, pelo jeito, são obrigados a ir para cá. Um pouquinho diferente, né? Normalmente, é o caminhão que sai da via principal. Nesse caso aqui, ó, é o caminhão que vai passar por uma inspeção até... parece ser uma balança aqui. É só, tá vendo? Tem stop aqui. Então, ó, car, né? Os carros vêm para cá e os caminhões vêm para cá. Bacana. Essa é a região de Topaz, a anterior era outra região. Mais fotos, ó, o paredão de pedra aqui, ó. Olha só, rapaz do céu. Legal, bem feito, né? Bem feito, bem feito. Uma região já mais um pouco plana, já mais conectada do lado do estado do Arizona. Show de bola, hein? Algumas regiões, assim, você já percebe uma alta qualidade atualmente, né? Mas como eu falei no começo do vídeo, né, a ECS quis reformular essas regiões, dando um pouco mais da habilidade e da qualidade da edição de mapas atual. Então, tudo bem, né? Como eu falei, eu acho que eles poderiam usar esses recursos para ajudar no desenvolvimento dos novos estados, né? E acelerar o lançamento dos estados. Mas, tudo bem, a ECS tem o seu plano estratégico e ela segue em frente. Agradeço demais a sua companhia. Se você quiser deixar o seu comentário aí, o que você achou dessa reformulação da Califórnia, se você concorda comigo ou não sobre essa questão dos recursos, comenta aí. Eu vou gostar de ver o seu comentário, beleza? Abraço para vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL